Bom, estamos de volta e vocês vão ver na próxima semana a foto de um casal de campos que trabalha, reside, trabalha em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Casal espera até um bebê, que já deram até o nome de Antônio, né? E o pai que esteve em campos há recentemente, né? De férias, foi assistir o jogo do Goitacaz com o Rezende. O Goitacaz venceu e comprou um macacão para o filhão com o escudo do Goitacaz na boutique do clube. Eles vão postar uma foto, vão mandar para a gente aqui no programa lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já com, né? Com a... Parlamentar. Exatamente, todos parlamentados lá. Isso é muito bacana, realmente. O Ricardo Barreto já assumiu as funções de coordenador de futebol do América. Ricardo foi convidado a ser técnico, pois já conseguiu seis acessos à série A do futebol do Rio de Janeiro. Mas preferiu ficar na condição de coordenador, o técnico é Luizinho Lemos, um dos maiores artilheiros que o clube já teve. Na estreia na série B1, no mês que vem, enfrentando Serra Macaense, fora de casa. No Macaé, o novo técnico é Felipe Conceição, que levou pouquíssimos dias, quase um, nem dois meses, à frente do Botafogo e foi demitido. O Carapê Bus será dirigido por Samarone Oliveira. Eu, sinceramente, não conheço. Acho que o doutor... Samarone será aquele que jogou no Fluminense? Pode ser, né? Não sei. E os trabalhos começam amanhã em Barcelos, São Rio da Barra. Preparador físico será o Cindo Neto e o treinador de goleiros, Anderson Oliveira. Time de Vítor Motel estreia contra um bom sucesso fora de casa. Não é isso mesmo? Pois é. E a gente vai mostrar agora alguns jogadores que já foram contratados pelo americano. Tem aí a foto deles aí, inclusive um goleiro, 38 anos, na série B1 vão disputar, né? Pois é. O time do americano, o time alvinegro, vai estrear este mês na série D do brasileiro, enfrentando o novo horizontino em Macaé. O jogo será no estádio Cláudio Moacir. As contratações para a temporada deste ano estão sendo feitas todas por indicação do técnico Josué Teixeira. Ainda esta semana, novos nomes serão conhecidos da torcida alvinegro. O Itacardi, através de sua página no Face, né? As gozações ficaram por conta do primeiro de abril. Ontem, domingo de Páscoa, né? Teve um internauta, torcedor, que postou, atenção, notícia de última hora, reviravolta. O americano vai bancar os seus órgãos no brasileiro da série D e na série B do estadual no Parizão. Tá decidido. Outro respondeu, ué, mudou tudo. Aí entrou o presidente D'Artagnan. Como assim? Eu sou o presidente e desconheço tudo isso? Não sei de nada. Aí o cara falou, o senhor é um homem de palavra, presidente. E postou, postou o torcedor, né? Será que o de vocês sabe exatamente? Pois é, quando vai começar a Copa Rio esse ano, ninguém sabe. Olha, cada hora a gente lê uma coisa a respeito. Dizem que vai só depois da Copa do Mundo, em julho, outros já falam que vai começar em agosto. E tem gente que fala até que é em setembro ou até mesmo no mês de outubro. Hoje eu tenho uma notícia que eu consegui hoje pela manhã, não foi me dada pelo presidente do campus, mas soube de gente credenciada, capacitada, que o técnico do roxinho para o campeonato desse ano já está tudo certo. É branco, que foi coordenador de futebol do americano no campeonato passado. Já foi técnico de coitacais, americano, tem a escolinha dele, que faz muito sucesso, muitos jogadores para fora. De modo que é um excelente. Vamos trazer o branco aqui, proximamente aqui, para falar sobre isso. É uma boa contratação, se realmente foi confirmada. Um abraço muito grande para o branco, para o presidente Márcio Reinaldo, do roxinho, que vem fazendo uma boa administração. A turma do Parque Leopoldino aguardando as novidades prometidas pelo presidente Márcio Reinaldo. Vamos aguardar. E esperar, doutor, que pelo menos o americano esse ano consiga o seu objetivo, que é brigar lá voltando à primeira divisão. É, já está sendo aguardado com bastante ansiedade esse retorno do americano, que na verdade o lugar do americano é na primeira divisão, né? O lugar do Goitacai é na primeira divisão. O lugar do Campos é na primeira divisão. O lugar do Rio Branco é participando de campeonato, coisa que ainda não conseguimos, né? Porque são clubes que têm tradição, doutor. Centenários, né? São clubes centenários e tem que realmente estar na visão de todos nós, torcedores, participando de algum campeonato, inclusive sendo elevado. Então, o americano realmente, tomara que realmente essas contratações devem ser pontuais, acredito que sejam pontuais, né? Devem contratações para chegar e realmente jogar e fazer um bom campeonato. E a gente torce pelo retorno do americano logo à primeira divisão também. Bom, vamos fazer o seguinte, olha, é... Quarta-feira o Sidney Ribeiro vai estar aqui com a gente. Nós vamos estar conversando sobre o jogo do Vasco, que vai ser à noite, né? Lá pela Libertadores contra o Cruzeiro. E na quinta-feira o doutor Benílto está convidado para vir comentar esse jogo do seu time de coração, que é o Vasco da Gama. Doutor Benílto, ele é sensacional porque, como ele diz muito bem, um dia eu encontro o doutor Benílto no estádio ali de Oliveira e Sousa com a camisa do Goitacais, no jogo do Goitacais. Encontro o doutor Benílto com a camisa do Campos, no Agilouto de Carvalho. Ele tem a camisa do americano e do Rio Branco. Ele torce para um bom futebol, para um futebol espetáculo. Principalmente pelo futebol campista, para que ele seja levado e seja colocado no seu lugar. Com certeza. E essa história de um time na Série A, outro na Série B, é bom quando estão os dois brigando na Série A, não é verdade? Pode ter certeza. Um mantém o outro, né? Mantém o outro. Tem a chama acesa das torcedas. A nível de rivalidade regional. É necessário. É necessário. Perde a graça. O americano não vive sem o Goitacais, o Goitacais não vive sem o americano. Estamos trazendo o Campos e o Rio Branco também, se Deus quiser. Também, com certeza. Doutor, aquele abraço. Com prazer. Um abraço muito, Ed. A vocês, pelo carinho da audiência, o nosso muito obrigado. Salve a volta da Paulinha. Amém. Um abraço a todos, Ed. Até amanhã. Tchau.